O que é uma pena, pessoal, o que é uma pena, sabe por quê? Porque a Kali tinha tudo, a Kali tinha absolutamente tudo pra que ela pudesse realmente ser a grande favorita dessa edição e chegar entre as finalistas, se ela não tivesse simplesmente escorregado nas armadilhas do próprio Cesar Black e ali ela ter navegado de braçada numa piscina completamente lamaçada, aonde ela acha que realmente ela estava navegando em águas límpidas e cheirosas e tratadas, não, não estava, porque essa relação, ela é fake, essa relação, ela não vai preservar aqui fora, essa relação não vai continuar aqui fora, isso é nítido, isso é nítido, isso está muito claro pra todos nós que isso não vai acontecer, sabe? Então, ou seja, agora que a Kali, sem dúvida alguma, merece deixar o jogo hoje, merece, porque se ela se surgir uma próxima oportunidade pra ela participar de um reality show, ela é que vá atrás de prêmio e não de formar casal. Ou então, quando ela fizer realmente alianças com pessoas durante a vida, ela saiba realmente o que são alianças de verdade. E não simplesmente você depois ir lá e apunha lá pela frente, a queimar roupa, as pessoas na qual estavam segurando a sua mão e você mesma fez questão de largar e se jogar dentro de um vulcão, foi isso realmente que você fez, Kali. Sabe, infelizmente, eu acho que você entra de uma forma extremamente bacana, engraçada, as pessoas gostando de você, você já entra as favoristas, já sendo considerada uma das finalistas do programa e de repente você dá uma dessa, Kali, que decepção. E o Cesar Black, nem aí, porque ele tá fazendo o jogo dele, quanto mais ele se permanecer dentro do jogo, pra ele, muito melhor. Porque tudo pode acontecer, inclusive ele pode reverter a situação, né? Mas ele, na verdade, ele não tá nem aí, ele usou, tripudiou, fez o que ele quis em relação à própria Kali e olha só como ficou toda essa história, sabe? Então, o mínimo, o mínimo que agora ela deve sair é realmente com esse índice de rejeição muito alto pra que ela venha amargurar aqui fora e tentar entender como foi o jogo dela. Que não foi um jogo nada legal. Não foi um jogo que a gente possa falar assim, ai, que bacana. Não, ela simplesmente largou a mão de todo mundo, soltou todo mundo no precipício, largou a mão do pôr do sol, que sempre acolheram ela, trouxeram ela pra perto, fizeram carinho, fizeram tudo acontecer e simplesmente a dona Kali faz isso. Mas hoje ela sai com o maior índice de rejeição de A Fazenda. Até porque não vale a pena mais a gente ficar simplesmente, simplesmente assistindo ela debandar porque ela parece que não sei o que ela comeu, não sei o que aconteceu. A Kali só grita agora. Ela só grita, ela não conversa mais com as pessoas. A única pessoa que ela trata bem dentro do jogo é o Cesar Black. O restante, ela não faz a mínima questão. Ela mira aquela metralhadora pra cima e ela vai, não tá nem aí, ela não deixa as pessoas falarem. Ela começa a gritar, ela é completamente histérica. Sabe, não dá, pessoal, não dá pra simplesmente a gente acatar e entender tudo isso, tá bom? A Ana Maria, eu acho que ele não cuspiu, mas deixa a dúvida pela atitude que ele ainda, que ele anda fazendo no jogo, né? Pois é. Boa tarde, Felipe, adoro você. Estou na torcida pela saída da Kali. Amiga da onça, vamos vingar. Vamos vingar o nosso campeão Lucas Gigante Gentil. Torturaram tanto ele que fez se desistir da fazenda. A Eliane, a Eliane Mira também aqui. Olha, um beijo pra todos vocês. Felipe, faz campanha pra ela. Parece uma agralha gritando. Eu não entendi, na verdade, o que você quis dizer, Maria Fonseca. Um beijo em você. Mas eu digo o seguinte, e eu vou até além dessa história, sabe? E como eu já disse aqui, quantas caries existem, inclusive, na vida, sabe? Que são mulheres que, infelizmente, a própria carência delas, fazem elas colocarem tudo a perder. Simplesmente por causa de um homem. Elas fazem tudo a perder. Elas colocam tudo a perder. E isso, bem, eu não digo só, também, só pra mulher. Pro homem também. Porque tem muito homem que põe tudo a perder na vida por causa de uma mulher. Então, ou seja, a gente precisa ter, primeiramente, muita estrutura e ter uma autoestima muito, mas muito bacana pra que a gente consiga navegar e não simplesmente entregar a nossa vida na mão do outro e falar assim, olha, toca a minha vida, por favor. Assuma as rédeas que eu tô cansado. Eu tô acordando agora. Você assume a minha vida, por favor. O que é isso? É isso que ela tá fazendo. Sabe? É isso que ela tá fazendo. Ela simplesmente entregou, entregou o jogo dela na mão do Cesar Black. E olha o que ele fez. Ele amassou, ele amassou o jogo dela e jogou no lixo. Foi isso que ele fez. Ele acabou com a Kali dentro do jogo.